A polícia militar prendeu em São José da Barra, suspeito de cometer um homicídio contra um jovem na cidade de Passos. O crime ocorreu na sexta-feira. De acordo com informações do SAMU, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. O jovem morreu no local, quando entrava em uma residência. A polícia relatou que o suspeito estava escondido e foi encontrado no trevo da rodovia MG446 de São José da Barra, sentido Alpinópolis, dentro de um carro. Segundo a polícia militar, no momento da abordagem, o autor confessou a autoria do homicídio. E após busca pessoal no interior do veículo, a equipe policial localizou uma pistola 9mm, uma porção de maconha e munições. A princípio, segundo informações preliminares da polícia militar, a vítima teria furtado do autor a quantia de 30 mil reais, o que motivou o crime. Segundo a polícia militar, o jovem vivia em situação de rua e é natural do município de Cássia.